Oro, 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 meu novilho brasileiro que a natureza criou Tava com saudade, eu tava com saudade Acende a fogueira no arraial de São João Meu batalhão, aqui é só felicidade Viva alegria, é a festa do coração É boi, é boi, vem pra me ser É boi, é boi, eu tô feliz É boi, é boi, eu vou brincar No São João de São Luís É boi, é boi, vem pra me ser É boi, é boi, eu tô feliz É boi, é boi, eu vou brincar No São João de São Luís São João de São Luís, a festa do coração Na Maria Aragão e em vários bairros da cidade